Como é que é pra vocês a percepção do resultado disso com a plateia, Léo? Então, foi uma preocupação muito grande que a gente teve desde o início e que também vem na carona da preocupação do próprio Marcelo Galvão quando fez o filme, né? Ele quis fazer um filme sobre uma grande aventura e por acaso os protagonistas têm síndrome de Down, entendeu? Mas acho que é uma peça que destaca um aspecto importante, assim. Na verdade, a gente tá falando sobre diferenças com essa percepção, assim. Quer dizer, as pessoas não são iguais, né? Realmente, né? As pessoas têm personalidades diferentes. Então, o Ian é muito diferente do João, que é muito diferente da Júlia, que por consequência também é muito diferente do Doutor, da Drica, do Ricardinho e tal. Todos nós somos pessoas diferentes, né? Então, lidar com essas diferenças é sempre uma preocupação muito grande, que a gente tem e isso exige um exercício de tolerância, é um exercício de olhar, é um exercício de sensibilidade e tal. E a gente construiu a dramaturgia desse espetáculo, primeiro, tem duas preocupações. Primeiro, você tirar, você transpor o roteiro, né? Pro teatro, o roteiro de um filme, né? O filme, ele é muito... É um roteiro que é muito cinematográfico, as ações, ele é muito bem filmado e tal. E a gente tinha que construir ali situações teatrais, né? Calcadas nos diálogos, calcadas em outros personagens, em outras situações e tal. Então, durante o tempo todo que a gente construiu essa dramaturgia, a nossa preocupação foi não ser óbvio, não ser piega, não ser tolo, procurar construir um espetáculo emocionante, surpreendente e tal. e falar, como você disse, assim, né? Da síndrome de Down de uma maneira muito natural, porque são pessoas que integram a nossa sociedade, que estão aí, estão reivindicando o seu espaço, estão reivindicando os seus direitos e eles têm toda a possibilidade para conseguir fazer isso. Quando você...